Bolachas de vários sabores, pães e cucas. Quem já conhece os produtos sabe da qualidade e quem ainda não conhece tem a oportunidade de conhecer. A comercialização neste período de pandemia é no pavilhão São Pedro. Era para ser só na semana da Páscoa, mas a procura foi tão grande que os voluntários e acolhidos decidiram permanecer no espaço. Agora você vai poder comprar os produtos de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Durante essas semanas de incertezas que a gente vem pela frente, a gente convoca de novo a população para que voltem ao pavilhão que a gente reabriu as nossas vendas lá no pavilhão. Estamos vendendo. Valores bem acessíveis. Uma cuca simples é 10 reais, o pão caseiro 8 reais e as bolachas ficam em torno de 12, 13 e uma só que é 15 reais, mas as outras é tudo para o precinho baratinho mesmo e todas boas para ser consumidas. Segunda-feira, véspera de feriado, haverá comercialização. A renda ajuda a casa Missão SOS Vida a continuar acolhendo as pessoas em situação de risco, dependentes químicos, de álcool e outras drogas, oferecendo a essas pessoas um lar. Hoje a gente tem em torno de 60, 65 acolhidos, que tem todo o tratamento, todo o isolamento necessário e a gente precisa dessa movimentação, dessa comercialização dos produtos da padaria. A forma indireta consome o produto da nossa instituição e ajuda a casa a manter nossa obra, que é tão necessária, inclusive nesse período de Covid-19. A casa continua precisando de doações de produtos de higiene pessoal e roupas de cama. A doação pode ser entregue diretamente aqui na portaria da Missão SOS. O primeiro de álcool gel, aparelho de barbear, shampoo, cobertas, cobertores, porque está chegando o inverno e nessa época a gente tem bastante procura para o nosso serviço de acolhimento devido ao frio também.